Tu começou no Cruzeiro como jogador? Eu sou categoria de base do Cruzeiro. Eu sou de 1972, eu comecei em 83. Caralho, eu não tava nem nascido. 1983. Eu comecei com 11 anos, eu comecei no Cruzeiro. Caraca, 11 anos. Teu pai que te levou, tu que quis ir? Meu pai que me levou. Uma história, cara, você tem que... Eu, na verdade, eu sou de uma geração, eu falei 1972, pra vocês terem uma ideia. Eu sou de uma geração que eu vi o quê? Reinaldo, Éder. Então, assim, eu cresci vendo... E o Cruzeiro não atravessava a mesma coisa um Vasco de 1997, aquela geração, talvez uma geração do Flamengo lá de 82. Essa geração agora do Flamengo que tá ganhando tudo. Então, isso aí chama muita atenção de uma criança. Vai discordar ele quando a gente tá ganhando tudo. Isso chama muita atenção, né, de uma criança. Então, assim, eu, em 1980, o Atlético era muito forte. Eu gostava muito do Atlético, muito do Atlético. E aí eu fui... E aí eu praticamente era atleticano, né? E aí eu fui levado pelo meu pai no Cruzeiro pra ver um filho de um amigo dele treinar. E aí meu pai virou pra mim e falou assim, olha, você leva uma chuteira, leva um meião, leva um calção. Eu acho que aquilo ali me ajudou. Por quê? Porque eu não tive... Eu já não fui... Eu fui tranquilo. Não tinha pressão. Eu não fui com aquela pressão, né, de, pô, já vou ter que fazer um teste. Não. Foi muito natural. Meu pai sempre foi um cara muito comunicativo. Ele gosta de falar muito. E chegou lá, ele conseguiu um teste pra que eu fizesse o teste. E aí treinei, todo de preto, calção preto, meião preto. E aí o Linco Alves virou e falou... Eu passei no teste, né, ele falou assim, olha, você nunca mais volte aqui de preto. E aí você começa... Aí comecei a minha trajetória no Cruzeiro, né, poxa, clube que... Aí você começa a gostar, começa aquela coisa, né, assim, porra. E aí jogando contra o Atlético, né, infantil, juvenil. E aí com 17 anos eu fui lançado ao profissional, o Enem Andrade. Tu ficou tão pra caralho lá na base ainda, né? Pra caramba não. Eu fui de 83 a 1990. Foi muito rápido, entendeu? Eu cheguei muito novo, né? Sim, é, chegou muito novo. Muito novo. Eu joguei em uma taça São Paulo só, do juvenil eu fui pro Júnior, joguei uma taça São Paulo e já fui... Mas é bom que eu aprendi muito fundamento, né? Pelo... Ah, isso aí, sem dúvida. E aí o técnico do profissional, que era o Enem Andrade na época, que foi campeão brasileiro com Curitiba, o Enem Andrade. O Enem Andrade foi um treinador assim, fantástico. Ele me subiu em 1990. E aí comecei a minha trajetória como profissional. Ai, credo, o Carlão ganhou mais uma... E aí comecei a minha trajetória.